Trouxe um lançamento lindíssimo da linha leve, que é esse cropped aqui, que tem esse mix de estampa linda, é uma estampa natural, sabe? Que vai combinar tanto com calças coloridas quanto com as calças jeans. A opção da nossa calça Jane, ela tem o elástico multiester, que é a elasticidade que vai e retorna pra peça, né? Então é aquela peça que tu hoje o dia todo e ela se mantém justinha. Gente, esse jeans tá lindo, esse jeans não, essa sarja, tá linda demais. Ela é uma sarja também mais leve, já pra coleção de verão. E no site vocês podem procurar como calça Jane, a gente até vai botar o link dela aqui. E olha que legal que fica a composição do verde, um verde mais intenso, com o fúcsia, que também é uma cor um pouco mais intensa, trazendo referência aqui pra tonalidade da estampa. Tchau, tchau.